aí os quatro aí galera já estão na papa aí gosto de zelar quem gosta de coisa boa tem quatro aí, vê se tem coração vê se tem postura isso é lindo tinha dois aqui que eram manso de carro há mais ou menos uns três, quatro meses que foram no carro olha só que coisa linda, é umas cobras né a cor de umas cobrinhas as coisas mais lindas do mundo lorde, bem feito qualidade demais esse aqui não é o que eram manso de carro não os dois querem manso de carro ali na frente